Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 15 a 24 Naquele tempo um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados Vinde pois tudo está pronto Mas todos um a um começaram a dar desculpas O primeiro disse comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas Outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las Peço-te que aceites minhas desculpas Um terceiro disse acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado Sai depressa pelas praças e ruas da cidade Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos O empregado disse senhor O que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar O patrão disse aos empregados Saí pelas estradas e atalhos e obrigai as pessoas a virem aqui Para que a minha casa fique cheia Pois eu vos digo Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete Querido irmão, querida irmã O chamado a felicidade A proposta da salvação Que nos foi alcançada pelo sangue de Jesus Cristo É a oferta que Deus faz a todos Na intenção de Deus todos estão salvos Ele quer que todo mundo entre Para o banquete da graça e da salvação Mas existe um drama sério Deus não impõe Deus não obriga Deus propõe Deus oferece A sala do banquete do reino de Deus está aberta Todos os desejosos dessa salvação Dessa vida com Deus Se quiserem Podem entrar E o drama É exatamente o fato de que Tantas pessoas dizem não ao convite de Deus É o drama da liberdade Desejo de coração Que nenhum de nós que Agora medita a palavra de Deus Diga esse não Talvez você Afirme para mim É, mas eu sou limitado Eu sou pecador Não é vantagem nenhuma Você é pecador Eu também sou Não se trata de dizer Garanto que eu não terei falhas Mas de fazer uma escolha De dar o rumo A própria existência E com este rumo Vamos nos purificando Das nossas eventuais faltas E assim experimentar A grandeza dessa festa Do banquete Que o Pai do céu Prepara Do casamento Do seu filho Com a humanidade É palavra de vida eterna O que é que o Pai do céu É a verdade? É a verdade? É a verdade? É a verdade? Embrante